Isto parece ter havido aqui gandestouro meus amigos, Jesus, como é que é possível mesmo a chegar, ai o carro já está virado para este lado, a chegar aqui às portagens, por amor de Deus Este, ai está ali um gajo do mal, ai Jesus canaças tanto o carro, uma moto ali no meio, com canaças Isto é um perigo do caralho, altura do verão meus amigos, é a altura mais perigosa Pois é meus amigos, cá está menores, nacional 210, que é uma nacional brutal, aqui também na A4, saem em direcção a Seburico e Amaranto, acho que é isso que eles não podem ver E apanha aqui a 210, que é uma estradinha, amigos, que é um miminho Pois é, e então, qual é o tópico do vídeo de hoje? Não é pá, o Maia já anda a ficar com comissões novamente, sabem como é que é? Isto está urticária, sei doença grave de dependência de troca de motos, não sei qualquer coisa assim do género, não é? Deixem-me saber aqui, exato E então, meus amigos, primeiro, pá, fui à moto afunda do Uber Máquinas E vou-vos deixar ai, com algumas imagens, que não está baixinho, de moto boa, de grandes canhão zorros, para tudo o que é gosto e mais alguns, não é? E vamos lá em Tômbia 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE SENSE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL motas de turismo, ok, para ser muito honesto. Olho para ali, vejo umas boas motas de turismo, motas confortáveis, com vidrinhos e tal, motores mais que suficientes, motas econômicas, em termos de consumo, boas autonomias para fazer, lá está, bastantes quilómetros, o poder-se pôr uma mala e não ficar horrível, não é? Estão a ver, e sim, e eventualmente matar o vício, não é? Num estradãozinho muito leve de vez em quando, ok, nada de offload duro, nem pensar nisso, para mais vezes não, e este canal para quem quer ver offload duro, pá, não é aqui que vai ver nunca, ok, portanto não vale a pena, ok, eu não sou gajo de offload duro, nunca irei ser, ok, sou gajo de estrada, gosto de fazer viagens, gosto de fazer umas curvinhas, ok, e é principalmente isso, e gosto uns estradõezinhos leves de vez em quando só para matar o vício, portanto, essa está lá no top, ok, a outra que está no top, que eu gostava, pá, mas lá está, mas aí já são outros valores que dificilmente vai acontecer, que é a Africa Twin, e aí tenho curiosidade neste modelo mais atual da Africa Twin, pá, mas é uma moto bastante cara, não é, mesmo em relação, por exemplo, a uma KTM 790, não é, ainda estamos a falar de mais, mais uns, quase 3 mil euros, estão a ver, e depois tem outro problema, é que as rodas não têm, tem tubos, eu preferi a roda tubeless, que é o caso a 790, portanto, é pá, não sei, é por aí, mas gostava bastante de experimentar, outra, que está na minha lista, que eu gostava também de ter, um estilo de moto que eu nunca tive, que meus amigos, nunca tive, seria a Rebel 1100, ou a Rebel 1100, e porquê? É pá, muito por curiosidade, nunca tive uma moto daquele estilo, pá, tenho curiosidade, acho a moto bastante bonita, acho a 500 bem conseguida, a 1100 ainda bem mais conseguida é, tem mais corpo, não é, nota-se claramente que é uma moto muito mais corpulenta, pá, acho a moto bonita, simples, gosto do preço, ok, é pá, por aí. De resto, em termos de suporte tuning, pá, durava uma Guess XS 1000, pá, mas 15 e meio, mais as malas laterais, que ali uma top case vai ficar feia e tal, pá, são 17 mil euros de moto, não é, já não fica barato, não sei, também será difícil de acontecer, mas é algo que eu também gostaria, ok, como uma possibilidade. Que mais? É isso, pá, depois lá está também, mais aí no fundo da lista, a nova Transalp e a nova Bestrom, ok, apesar de dizer-vos assim, eu pessoalmente acho mais fixe a Bestrom, ok, é a minha opinião muito honesta, mas se calhar, compraria a Transalp, porque sou pequeno, senti muito mais facilidade em conduzir a Transalp, estão a perceber por aí, é um bocadinho por aí, é pá, e é isso, eu acho que em termos de futuras motas, são estas que eu tenho, que eu tenho em mente, vai estar muito na base de ou trail ou turismo, ok, motas desportivas, pá, estou um bocado, ou seja, eu apanhei um susto, não vou entrar em promenores, mas um susto a sério, puras na era minha, pá, daqueles que está gravado mas não vai ser publicado, nunca, não adianta estarem a pedir, ok, mais uma vez, foi um momento de estupidez minha, com cidades que não devia andar, ok, e ainda por cima, pá, fiz as neiras no meio disso tudo, ok, sabem como é que é, às vezes há gajos que picam e tal, e pronto, e uma pessoa começa a perder a paciência, e decido mostrar, não é, temos um instrumento maior que o outro, pá, e até tínhamos, e até ultrapassámos, e ficámos à frente, mas, numa desta brincadeira toda, podia ter corrido muito, muito mal, ok, muito, muito mal mesmo, portanto, no correu, os sustos servem para aprender, portanto, e servem para nos pôr, né, para nos acalmar, e lembrar-nos que afinal de contas, não somos pilotos, e pode sempre ter alguma coisa de errado, mesmo aos pilotos, a corrida, não é, corre coisas erradas, portanto, é por aí, e honestamente não estou a pensar muito em motas desportivas, já, ok, é um bocado por aí, por isso é que não estão aí desportivas na lista, a não ser a Suzuki e o LGT, a pecha moto lindíssima, mas também será muito pouco provável comprar a moto, aí é isso, orem, digam aí, das que eu disse, quais é que vocês gostariam de ver aqui no canal, ok, e é assim, orem, fiquem bem, até à próxima e fui! Tchau, 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 tchau!